Concorda comigo? Com certeza. Então, toda vez que você vai transar, seu cérebro tem... Nós temos memória, gente, memória. Então, por isso que eu falo, você, quando for transar, transe como se fosse a última vez. Transe loucamente. E chama, igual a gica da Tia Leila, que ela deu aqui, joga o cabelo, não vira a Samara. É, bem tocante. Essa eu vou usar. Por que eu falo para transar loucamente? Como se não houvesse amanhã. Porque você tem memória. Se sua última transa foi ruim, na próxima, sem você perceber, você vai dar uma travada. Até ser gostoso. Mas, assim, fica aqui. Gente, nossa mente é muito louca. Então, a mulher que, por exemplo, transa sem lubrificação, é ruim. Não é prazeroso. Machuca. Depois a peraleca assa. Isso. Assa, machuca e tal. Você concorda comigo que na próxima transa você já vai estar meio travada? E que na próxima você vai estar mais travada ainda? E que na próxima mais? E, assim, até você desenvolver um vaginismo? Então, não necessariamente o vaginismo tem aspecto mental, psicológico. Porém, a maior incidência é que sim, que tem alguma coisa psicológica e cultural, e sociocultural envolvida. Mas não necessariamente. Te dei um exemplo aqui agora da lubrificação. Sim, sim. Entendeu? Por isso que você tem que transar com vontade. Se for pra transar sem vontade, não. Porque vai causando problemas mentais e físicos, consequentemente. É, gente, não transe sem vontade. Só pra satisfazer o seu parceiro. Mentira, transe assim, senão ele vai te trair. Bate punheta, amiga. Não, eu tô falando, se o cara não gozar na rua, se o cara não gozar em casa, ele vai gozar aonde? Lá na BR-153. No banheiro. Então, separa. Agora, transar sem vontade, já não concorda. Não, sim. Então, separa, larga ele. Mas, amiga, o homem quer transar todo dia. Tem dia que a mulher não quer, não. Aí, separa na rua. Eu vou te falar, eu era casada, eu transava todo dia de manhã. Vou te falar por quê. Porque o cara fica gente boa, o cara libera cartão. Passa mix. E ele não te enche o saco. Então, o cara faz o cara gozar. E ele não te enche o cara.